E aí pessoal, bem-vindos ao canal DigPlay, quem fala é o Diego, chamo de volta para mais um vídeo de comparação, dessa vez estamos com Doom Eternal, recém-lançado para o Nintendo Switch, e vamos fazer essa comparação com a versão do PC rodando em 1080p no HIGH, com as configurações no alto, e também com a configuração do PC em 720p no LOW, para a gente fazer essa comparação de como é o jogo original, mais ou menos como está rodando no PS4 Xbox One base, e também com a versão do PC no LOW. O intuito desse vídeo não enalteceu de merecer nenhuma plataforma, é só realmente mostrar como é que a versão do Switch está comparada com as outras versões, beleza? Porque esse é um port muito bem feito pela Panic Barrel, como a gente já viu, ela conseguiu fazer milagres aqui, e a gente vai fazer a comparação desse milagre com as outras versões, beleza? Simbora! Então vamos começar a comparação com a tela de título do jogo, já que nós temos aqui um altar, temos um Doom Guy já na posição lá, todo imponente dele, então a gente já pode perceber que nessa versão do Nintendo Switch ele está um pouco embaçado, vamos transicionar agora para a versão 1080p no PC, o áudio também é original do PC, tá bom? Então a gente vê as coisas muito mais definidas do que na versão do Switch, logicamente, devido a resolução mais alta. Agora passando para a versão do Switch novamente, para a gente continuar na cabeça como é a versão do Switch, para migrar então para a versão 720p, tudo no low do PC, dá para perceber que a diferença é bem baixa, né? Vou colocar aqui a tela estática Nintendo Switch, e agora a tela estática PC 720p, para a gente ter essa comparação e perceber que o Switch está bem parecido com 720p no low. Vou pegar um pedaço da Cute Scene, para a gente ver aqui na versão do Nintendo Switch, o mesmo pedaço na versão do PC 720p, e esse mesmo pedaço também na versão 1080p do PC. Vamos colocar a imagem uma do lado da outra, as três imagens, para perceber as diferenças. Dá para notar que a Cute Scene no Nintendo Switch tem uma tarja preta em cima e embaixo, e logicamente a versão 1080p é mais nítida do que as demais versões. Indo para a parte inicial do gameplay do jogo na visão do Nintendo Switch, uma visão panorâmica, para vocês terem uma ideia de como está o jogo, migrando para a versão do PC 1080p, com a definição muito mais alta do que da versão do Nintendo Switch. Vamos migrar de volta para o Switch, para a gente lembrar como é que é a versão, ok? Uma visão um pouco mais de longe, e vamos migrar agora para a versão do PC 720p, a diferença é bem pequena, um pouco mais de efeito de iluminação, né? E uma visão aproximada, de 720p, para ver mais detalhes, em comparação com a versão do Nintendo Switch. Essa mesma visão aproximada, a diferença é bem pouquinha, gente. Ainda mais quando não tem muita iluminação, até os mesmos efeitos de fumaça tem ali. Já com a versão de 1080p, é muito mais nítida, você consegue ver muito mais detalhamento de todas as texturas. O que é basicamente isso que muda nessa cena, como você pode reparar aqui na imagem fixada do Switch. Dá uma olhadinha nessa setinha, onde tem essa textura dessa parede, migrando para a versão do 720p, essa textura é um pouco melhorada, e aí quando a gente vai para a versão 1080p do PC, ela é bem mais melhorada, então dá para poder perceber bem a diferença de textura entre as versões. Uma comparação de visão aproximada do inimigo também, aqui na versão do Nintendo Switch. Essa parte aqui é boa porque é de treino, a gente consegue ver direitinho a movimentação do personagem. Passando para a versão do PC 720p, a diferença é mínima, quase nula, basicamente igual. E com a versão agora de 1080p do PC, sem a gente ver uma resolução muito maior, a qualidade da textura bem maior, até mesmo os efeitos de brilho do inimigo. Agora uma versão do lado da outra para conseguir ver os detalhes ao mesmo tempo. 720p e Switch bem parecido, 1080p bem superior. Cerrando o capeta no Switch, cerrando o capetão no 720p e cerrando o capitão no 1080p, rapaz. Porque cerrar o capetão, não importa a resolução, é sempre gostoso. Vamos falar aqui um pouquinho da questão do desempenho, galera. A versão do Nintendo Switch está muito satisfatória, o desempenho está redondo. Tem uma pequena diferença entre a versão dos 720p, nesse caso, que são as FPS, porque eu capturei em 60. Mas o desempenho do Nintendo Switch está delícia. Nada atrapalha a jogatina referente a gráficos inferiores, porque a Panic Burn não conseguiu manter esse jogo a 30fps cravado. Então, nós não temos quedas constantes que façam atrapalhar a experiência. Mas, logicamente, quando você pega e joga para uma versão 1080p do PC, que é parecida com a do PS4 e Xbox One, e faz a comparação, você vê que a experiência gráfica é muito superior. Mas isso não atrapalha a diversão de quem joga no Nintendo Switch. Eu fiz esse teste aqui e tal, já gravei essa mesma cena quatro vezes. Uma para gravar o gameplay para vocês, mostrando os gráficos. Outra para gravar a captura aqui. Então, duas vezes no Switch. Uma no PC em 1080p, uma no PC no 720p. E eu te digo que a diversão foi a mesma. A experiência de jogabilidade foi a mesma. Apenas a experiência gráfica, como vocês podem ver aqui, que na versão 1080p, e, consequentemente, PS4 e Xbox One, vai ser muito melhor. Voltando para uma cute scene aqui na versão do Nintendo Switch. Lembrando que o Switch tem essas targes em cima e embaixo. Vamos dar um foco aqui nesse rosto, nessa cabeça na mão do um guy na versão do Switch. Na versão do 720p, com mais sombras e melhor iluminação. Uma textura um pouquinho melhorada. Então, quando aproxima a 720p, dá para perceber as diferenças. E o 1080p, que é tudo isso muito melhorado. Efeitos de brilho, reflexo, que é muito melhorado. Comparado com o 720p e a versão do Switch. Switch, 720, 1080. Já indo para um ambiente mais aberto, a gente consegue perceber umas outras nuances que fazem a diferença entre a versão do Switch e a versão 720p. Eu quero que vocês notem esses dois lugares que eu estou marcando. Aquele item lá embaixo com um brilho azul e o item amarelo. Perceba abaixo do item amarelo e em volta do item azul, agora na versão do 720p. Nós temos um brilho ao lado do item azul e temos uma sombra de reflexo da cor desse item amarelo, laranjado. Então, efeitos de iluminação foram cortados da versão do Switch. Agora, no panorama geral, quando estamos em um ambiente aberto, igual a esse, as duas versões se aproximam demais. E, obviamente, quando a gente migra para a versão 1080p com tudo no RAG, isso é muito mais perceptível. Efeitos de iluminação, de reflexo da iluminação e a textura ao fundo fica muito mais bonita e muito mais definida. E para evidenciar que em alguns momentos de campo aberto o Switch precisa baixar mais ainda a resolução, temos essa tela fixada aqui nesse Mecha, que na versão do Switch está dessa forma. Quando a gente migra para a versão 720p, ele está mais definido, menos borrado. Por quê? Porque o PC se mantém em 720p e o Switch precisa diminuir a resolução por uma resolução dinâmica. E quando a gente compara com a versão do PC, então, em 1080p, a diferença é absurda. Porque a definição do 1080p, esse Mecha, ele fica completamente diferente e muito mais detalhado. Porque aí vai além da resolução também, tem a questão de a textura estar melhorada e com mais detalhes. Imagem aproximada do Mecha na versão do Nintendo Switch, agora na versão PC 720p e agora na versão PC 1080p. Até ranhão o Mecha ganhou agora. Então é isso, galera. Essa foi a comparação de Doom Eternal, da versão do Nintendo Switch, com as de PC em 720p Low e 1080p no High. O que a gente consegue concluir é que a versão do Nintendo Switch está muito bem feita. Tem um port muito eficiente, muito estável. A diversão é garantida na questão de conseguir jogar na jogabilidade. Mas a gente percebe que, muitas vezes, a versão do Nintendo Switch é bem parecida com a versão do 720p. Mas, em alguns momentos, ela precisa ter uma resolução dinâmica. Ela precisa diminuir mais ainda a resolução, além de 720p, até mesmo na qualidade de textura. Para você conseguir manter essa jogabilidade e dar a diversão para o jogador. Eu achei uma versão bem satisfatória, justamente por esse quesito de que o jogo está lá, completo, sem tirar nem porro. Claro, se você tiver a oportunidade de jogar em outra plataforma, PS4, Xbox ou até mesmo um PC, para ter uma experiência gráfica melhor, é preferível. Mas se você tiver só o Nintendo Switch e, principalmente, o On The Go, a portabilidade seja o maior diferencial para você. Doom está lá, completo, extremamente jogável e estável para você se divertir, dando escape tão tudo, beleza? Então é isso, galera. Dá aquele like maneiro. Se inscreve no canal, se não é inscrito. Compartilha com todo mundo para a galera ver essa comparação referente a gráfico do Doom Eternal entre plataformas. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreve no canal, se não é inscrito. Estou ficando por aqui. Dá uma olhadinha nas outras comparações que eu já fiz no canal. Vou deixar aqui para vocês clicarem. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!